Às vezes uma marca chama um funcionário e fala assim, ó, faz um vídeo aqui, faz uma dancinha aí pra ver se vende mais. Funcionário às vezes faz com cara de que, tipo, eu tô fazendo aqui porque senão eu vou ser demitido. Minha vontade mesmo era, né, tá bem longe daqui. Eu não faço pra mim, vou fazer pra ele, não sou pago pra isso e aí vai. Uma influencer veio do... Como eu falei, é possível através da consultoria você entender qual é a necessidade do cliente e desenvolver uma inovação processual. Então, a gente, dando consultoria pros parlamentares, a gente desenvolveu o Italiagram, uma metodologia. Em, acho que foi em 2019, mais ou menos, a gente desenvolveu um trabalho pra uma influenciadora ex-BBB, né, a gente desenvolveu toda a parte de tecnologia, de gestão e automatização de alguns processos ali. E nesse processo, como ela tem uma audiência muito, né, bem relevante, eu comecei a perceber que as pessoas, elas trabalham com audiências que elas têm. Mas pouquíssimos influenciadores, pouquíssimas pessoas trabalham o crescimento de audiência pra dar uma vida maior, uma vida longa ao produto que ela tem. Então, exemplo, se você tem 15 milhões de seguidores, você não tá muito preocupado com seguidores. E aí, naturalmente, você lança um produto e esse produto você vai vender primeiro pra sua base, depois você vai começar a procurar outros públicos através de impulsionamento. Se você consegue antecipar esse entendimento, você se antecipa no ponto de criar novas fontes de aquisição de audiência. Então, uma influência, ele foi pensando em dar solução pra quem vai fazer lançamentos de produtos, né, através da nossa base de influenciadores, que é uma outra tendência de mercado que é usar nano influenciadores em campanhas, né. Como é que é isso? Na teoria do marketing, tem uma coisa chamada behaviorismo, né, E no behaviorismo, a gente diz o seguinte, que as pessoas mais próximas ao consumidor são as que tem maior poder de influência sobre a decisão de compra delas. Ou seja, então seria o grande influenciador, o artista de uma TV, ele não teria tanta credibilidade quanto uma pessoa mais próxima da comunidade, é isso? Pela ideia do behaviorismo, é isso. E é o que a gente vê que acontece. Por quê? Chega um determinado momento que você olha pro perfil, sei lá, de um influenciador, que se utiliza, sendo uma estratégia bem feita, e uma campanha bem feita, vai ter retorno. Mas alguns parecem já a Polishop. Então você olha pro Instagram de uma pessoa e vê propaganda o tempo todo. Então acaba que você fica com aquilo. Ah, legal, se o influenciador não consegue transmitir aquilo que ele tá usando, aquilo que ele tá indicando porque ele realmente acredita e tal, quando ele negligencia nesse trabalho, ele perde a credibilidade. Então é mais fácil você entender e alguém te indicar um produto, um parente seu, porque você fala, pô, essa pessoa tá isenta de interesse, ele não tá ganhando nada com isso. E essa é mais ou menos a ideia dos nano influenciadores, porque tem alguns que nem são influenciadores. Simplesmente eles estão olhando algo e falam assim, cara, isso aqui é muito bom, vou falar disso aqui. E aí ele começa a falar, e pros que falam, né, tipo, do produto, faz ali e tal, não é, tipo, é uma indicação. E isso tem um poder de influência muito maior do que muitos influenciadores. Então tem influenciadores que ele tem esse engajamento, ele tem realmente essa autoridade, consegue fazer uma campanha que traga resultado, e tem outros que não conseguem. O que mais tem é influenciador que tem um número de seguidores legal, mas na hora que ele faz uma campanha, não conecta com o público que ele tem. E você acha que essa é, é, porque, vamos lá, ele não conecta porque ele não cria uma conexão mesmo, uma coisa prévia, ou porque ele não demonstra confiar na própria metodologia? Como é que é o ponto? Eu acredito que é porque, exemplo, você tem um posicionamento. O que você faz, o que você fala, o conteúdo que você produz, atrai um tipo X de pessoas. Então, esse perfil de pessoas que estão te seguindo, existe uma forma correta, um produto certo para eles, não é qualquer coisa. Então, e você acha que isso é uma dúvida do, o produtor, ele fica assim, cara, ele oferece a coisa errada para a pessoa? Isso, isso. O próprio influenciador não sabe, por exemplo, onde se concentra a maior parte da audiência dele. Grande parte dos influenciadores não sabem disso. Tipo, isso importa muito. Você entende por que a gente desenvolveu a metodologia? Porque a gente olha questões culturais, a gente leva em consideração a região, o público, nos mínimos detalhes. Se o influenciador, ele não sabe disso, ou ele ignora esse ponto para que ele consiga pegar mais publicidades, acaba que ele entra numa coisa de não trazer resultado para as marcas. Então, por exemplo, se ele tem um produto high ticket, o produto é caro. Você vai vender um produto caro para uma pessoa que tem uma audiência e produz um conteúdo e naturalmente vai atrair uma audiência popular, dificilmente você vai ter algum tipo de retorno. Porque talvez o cara do high ticket não tenha nem paciência de ouvir aquele influenciador. Ou seja, mesmo que seja um produto high ticket, o público-alvo não consome esse tipo de conteúdo. Não vai consumir. Por isso que tem que haver essa adequação. E o trabalho, a ideia de uma influência é justamente fazer esse trabalho pela marca. A gente abraça o influenciador, mas a gente vai dizer para o influenciador onde está o público dele. Porque a gente já fez esse trabalho de entender e aí a gente vai passar algo para o influenciador sabendo que aquilo tem grande chance de ter resultado. Essa é a diferença. E uma pergunta. O influenciador que você fala é o grande influenciador, o ex-BBB, alguma coisa nesse sentido? Ou a pessoa mesmo que está no marketing digital, que tem ali, sei lá, 50, 100, 150 mil seguidores e quer vender alguma coisa e quer oferecer alguma coisa para o público? A ideia é que a plataforma funcione também, como eu disse lá no início, como uma forma de criar mais audiência para aquele que já tem um contrato. Então, exemplo, o influenciador que tem 10 milhões de seguidores, ele já está vendendo para o público dele, que já segue ele, só que ele quer usar a plataforma para dar um alcance maior àquilo que ele está vendendo. Então, ela vai acabar atingindo outros públicos, ela vai se comunicar com outros públicos através de nano influenciadores. E esse, assim como se trabalha hoje com a questão de afiliados, né? Então, a ideia de uma influência é como se fosse um banco de dados de afiliados que tem um perfil de influenciador, sabe? Que tem essas características. Então, a gente coloca lá, youtubers que já tem uma ideia, sabe, de produzir conteúdo e tal. Então, essa é a primeira frente ali de uma influência, né? A segunda é só a produção de conteúdo. Então, uma marca precisa de um conteúdo e ela não quer usar influenciador. Só que ela quer humanizar o conteúdo dela. Ela quer criar um conteúdo de alto impacto. Ou seja, a gente aplica o Italiagran e a gente já tem a resposta para ele quando fala de conteúdo de alto impacto. Às vezes, uma marca chama um funcionário e fala assim, ó, faz um vídeo aqui, faz uma dancinha aí para ver se vende mais. O funcionário, às vezes, faz com cara de que, tipo, eu estou fazendo aqui porque senão eu vou ser demitido. Minha vontade mesmo era, né? Está bem longe daqui. Eu não faço para mim, eu vou fazer para ele. Eu não sou pago para isso. E aí vai. Quando isso acontece, a pessoa fica assim, cara, então eu vou ter que fazer com o influenciador. Aí, às vezes, faz com o influenciador e a gente já viu que dá resultado, às vezes não e aí fica nessa. O My Influencer, ele tem um banco de dados de criadores de conteúdo. Então, ao invés de contratar alguém simplesmente para fazer uma publicidade, é possível você contratar alguém para ir lá na tua loja, para fazer um conteúdo, para te entregar ele já editado, tudo bonitinho para você pegar aquele conteúdo, postar no seu feed e fazer o impulsionamento. Porque no impulsionamento você não depende, você não está pedindo uma publicidade, você está pedindo um conteúdo. Então, na publicidade, você depende da audiência do influenciador. Dessa forma, você consegue trazer um conteúdo de qualidade, porque essas pessoas têm uma desenvoltura para falar, para produzir o conteúdo, criatividade e tudo mais. E aí você traz tudo isso para o teu feed, para a tua empresa. Humaniza a marca e aí você trabalha, assim como o Italegram, num certo ponto você aumenta a audiência, ou seja, você começa a fazer impulsionamento daquilo. Isso a gente já testou em marcas, em algumas marcas, até aqui de Brasília, e a gente fez um comparativo. Olha, quanto está gastando? Valeu a pena. Demais. A gente reduziu mais de 70%, porque tem produto que é high ticket. Então, estavam entregando produto high ticket para influenciador, coisa de 100 mil reais de produto e não vendia muita coisa. A gente, fazendo um trabalho via My Influencer, gastou 300 reais com uma pessoa para fazer três vídeos e impulsionou, gastou lá um valor com impulsionamento e a gente está falando de produtos high tickets. Então, uma venda desse produto já valeria a pena todo o processo. Então, a conta fecha quando a gente sabe usar exatamente essa estratégia. Então, a gente consegue trazer para as marcas um conteúdo humanizado, resolvendo essa dor de mercado e, ao mesmo tempo, a gente consegue conectar aquilo que já existe hoje no mercado, que é conectar influenciador com as marcas para fazer publicidade. um ótimo a gente.